O que é a moderação do risco? 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 Hoje eu vejo que durabilidade é um problema, mas o tempo de recarga é ainda maior. Então para veículos elétricos ninguém quer ficar lá que seja meia hora parado para carregar, que seria um carregamento rápido. É muito tempo. Você tem que carregar duas vezes durante a viagem e já perde uma hora só nessa recarga. Qual é o problema disso? Todo mundo está acostumado com a gasolina. Você chega em dois minutos, você reabastece seu carro e vai embora. Então hoje eu acho que o maior calcanhar é realmente a velocidade e é o que muitas vezes as pessoas ainda tem o receio em investir num carro elétrico. Por que? Primeiro, além de tudo, o Brasil não tem uma malha de carregadores ultra rápidos. Então a gente tem uma malha ainda pequena de lentos, normais e os médios, recarga de 22 kW. Então eu acho que a velocidade é um grande calcanhar de Aquiles hoje. Enquanto o microfone chega para a próxima pergunta, só fazer um gancho que um outro ponto bastante interessante de se debater, as baterias de chumbo ácido, elas também têm uma questão trabalhista em relação aos locais de montagem. Por exemplo, se você for montar em locais de zona rural, você não pode colocar essas baterias onde tem um grande número de funcionários e ele tem que ficar num local acoplado, adequado e específico. Inclusive isso pode dar até problemas com o trabalhador e o empregado por questões de multas mesmo. Então esse é um outro ponto que a gente precisa analisar na hora de tomar soluções, porque às vezes o all-in-one seja uma coisa que precise se adequar à legislação, porque a legislação não permite que o local onde o inversor pode ficar, que a bateria esteja. Como que vocês pensam, vocês acham que hoje o all-in-one já é uma tecnologia madura ou que ela ainda é uma coisa que está numa fase de transição? Bom, eu acho que aqui no Brasil ainda está em transição e isso está sendo muito impulsionado pela... A gente fala muito desses inversores aí all-in-one, que é os inversores conectados à rede, mas com o uso ainda assim de baterias, por conta da nova legislação que vai estar em vigor no ano que vem. O pessoal, a gente pensa que entrou um imposto aí, então vai deixar de ser viável. Para mim não vai deixar de ser viável. Mas é interessante você ter novas tecnologias, novas possibilidades de você estar driblando um pouquinho esse empecilho que o governo, que as instituições acabam impondo aí no nosso mercado. Então, o Brasil em si está em uma transição. Lá fora o pessoal já está bem maduro enquanto isso, em instalação e também em utilização dessas baterias. Tem locais aí, a gente falava muito da Alemanha, que pagava para a injeção de energia. Hoje eles ainda pagam, mas muito menos do que pagavam antes. Então o pessoal resolve armazenar essa bateria, essa energia que seria enviada para a rede elétrica, do que vender, propriamente dito, para a concessionária. E aí aplicaria imposto em cima, então ficaria ainda assim inviável. Fora a questão de backup também. Eu acho que a questão mais interessante para o Brasil é a questão do backup. Ainda assim, a gente tem muitas áreas que são bem precárias as condições de distribuição de energia. Então tem várias quedas durante o ano de operação. Então a função de backup eu acho que é uma função que vai ser mais utilizada realmente com as baterias, principalmente lugares onde o sistema de distribuição é bem precário. Então o Brasil ainda está em transição, mas lá fora essa tecnologia já está bem difundida. E a gente vai se adaptando aí. As legislações, obviamente, devem ter alguma... Eu desconheço, mas muito provável vá adicionar alguma norma, alguma coisa assim para a aplicação dessas baterias. E acredito que seja fácil a gente adaptar em relação a isso. E só para complementar, além de locais de energia precária, existe hoje, segundo o Anel, 2 milhões de brasileiros sem acesso à energia. É um mercado existente muito poderoso. Bom dia a todos. Me chamo Felipe. Eu fiz o curso de energia solar com a UNITAR também, com o Fausto Lennon e com o Jonathan, junto com o seu Romão, lá em 2015. E eu fiz também o de baterias, quando eu me formei em engenharia elétrica, o de baterias junto com a Claro Solutions de São Paulo, lá com a Bosch. Eu tenho dois pontos a... Uma pergunta e um incremento da primeira pergunta no caso. Creio eu que a questão da tecnologia das baterias ter ficado no chumbo ácido por muito tempo, seria pela utilidade delas. Elas eram utilizadas basicamente para dar partida em carro. Então não tinha necessidade de você criar outra tecnologia, sendo que o segmento principal era esse. Agora, creio eu que vai mudar um pouco. Já estão utilizando a GM, já vão utilizar lítio para carros também. E a questão da recarga rápida, no caso... Poderia também se pensar no caso de baterias modular para transporte de carros também, para carros também e veículos. Porque a Gogoro faz isso em Taiwan, se eu não me engano, que é uma bateria modular que fica na moto que parece uma bis, que quando você precisa recarregar, você retira a bateria, coloca num painel de carga e retira outra bateria recarregada, já troca ali e segue viagem. Esse era o meu ponto. Gostaria que vocês falassem desse caso também, dessa tecnologia e dessas ideias que eles pensaram. E a minha pergunta quanto à bateria de lítio, que eu não tenho muito conhecimento nela, é se ela sulfata também tal qual a chumbo ácido. Porque nós tínhamos um grande problema com isso, com o tempo de utilização. Antes de terminar o tempo de garantia da bateria, tanto estacionária quanto tracionária, acabava que ela sulfatava. E a gente tinha que quebrar a sulfatação para conseguir recarregar ela novamente. Bateria com manutenção até que dava para abrir. Quando não tem manutenção selada, que é o caso que eu acho que seja tanto de lítio, quanto as baterias de chumbo ácido para a energia solar, devem ser seladas, é mais difícil de você recuperar a bateria sulfatada. Como que tanto a PHB quanto a Ecore trabalham nesse sentido, do problema da sulfatação da bateria? Certo. Então, duas perguntas bem interessantes. A primeira questão da modulação das baterias, no sentido de poder trocar a bateria e não recarregar. Isso é um modelo de negócio que a gente vê que está crescendo. No Brasil até a Volts, que é uma marca de motos elétricas, está fazendo isso em alguns postos lá em São Paulo, em que você chega, você simplesmente tira a sua bateria descarregada, pega uma nova, é um modelo tipo de leasing. Isso serve muito para... ...material na natureza. A empresa garante que esse material não vai ser descartado na natureza. Por exemplo, como acontece com o chumbo ácido hoje, o grande gargalo da gente é devolver sucata para as empresas. Tanto a Clários, quanto o Baterax, quanto o Moura, quanto ele há. Esse é o maior problema deles, é recolher bateria antiga da natureza e repor com bateria nova. O desconto é incrível. Se você utilizar, no caso, o modular, você garantia que essa bateria, que não tem mais condição de uso, ela fosse retirada diretamente do carregador. Isso é um incômodo a menos para o cliente, porque ele não vai ter que ter o descarte dessa bateria no final da vida, porque a empresa que faz isso vai se preocupar com isso, obviamente, até porque ela é muito mais regulada do que o consumidor final, que é muito mais difícil de verificar se ele fez o descarte correto ou não. A empresa é muito mais fácil de tu regular e verificar se ela está fazendo esse descarte. Então, a Volkswagen está fazendo isso muito para entregas, para entregadores, iFood da vida, tem outros lá que fazem isso, então é um modelo de leasing. A moto não é do integrador, mas ele tem essa facilidade da bateria. Tem uma empresa chinesa também que faz isso em veículos, então o veículo levanta em uma plataforma, retira toda a bateria, coloca uma nova e ele sai andando. É um modelo que provavelmente é muito mais complexo, até por isso que está iniciando, são poucas as empresas, mas eu acho que é pelo menos uma gama de mercado, que pelo menos enquanto as baterias não tiverem uma velocidade de recarga alta, e uma autonomia aí pelo menos de 600, 700 quilômetros na maior parte dos veículos, vai crescer. Então, acho que é um ponto a se observar, e principalmente no Brasil, que a malha elétrica é mais complicada, por ser muito grande, mais precária do que países menores, Europa e Estados Unidos, isso vai ser interessante. A segunda questão, essa é uma das grandes vantagens da bateria de lítido, não tem esse problema de manutenção. Isso também é um grande problema para baterias ventiladas, que você tem que repor água desmineralizada, enfim, muitos... Eu visitei alguns quartéis de base aérea, enfim, que usam muito isso ainda, e conversando com o pessoal, tive inclusive um colega meu na engenharia, que ele era da base aérea de Santa Maria, e ele fazia toda essa manutenção lá na base. Um dos grandes problemas deles era esse, fazer manutenção, e segundo que o ambiente, ele ficava com, vamos dizer, uma poluição da bateria alta, então você tinha que ter um cuidado em operar aquilo ali, não era qualquer um que pôde operar. Surgiam os problemas trabalhistas, que se tem alguém que não está capacitado naquele ambiente, pode surgir um problema trabalhista posterior. Então essa manutenção você não tem nas baterias de lítido, ela é selada, a manutenção dela é muito mais complexa, então não é, por exemplo, nem que seja um técnico capacitado, é complexo, você precisa ter realmente volta fábrica ou em alguma empresa especializada que faça a reciclagem daquelas células para utilizar o BMS, ou trocar BMS, ou trocar célula. Algumas empresas já fazem isso com baterias de veículos, que eles desmontam e montam com as células, degradar os veículos, baterias estacionárias para residências, para subestações, para dar um apoio ao sistema elétrico. Então isso já existe, eu sei que a UFSC lá em Santa Catarina já faz um trabalho nesse sentido, mas é uma das vantagens da bateria de lítio. Eu acho que um dos gargalos em relação a você fazer esse processo de, seja assinatura ou leasing, para funcionar, teria que ser um programa da própria fabricante, desenvolvendo isso. Hoje a gente não tem nem ainda a universalização dos pinos de conexão de tomada, imagina você pensar em ter um local que tenha o leque para atender todas as baterias. Sabe um modelo de negócio viável, eventualmente? Queria ouvir todo mundo aqui. Se um condomínio compra três, quatro carros, cinco, e aí um carro que seja coletivo para uso, e lá ele teria a quantidade de bateria suficiente para ele fazer a troca dentro daquele condomínio. Aí seria um carro para uso diurno, que ele poderia ser utilizado de maneira rotativa. É uma solução que existe em alguns locais já, e funciona. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Vim participar do fórum aqui, a gente veio do Pará, estamos representando aqui a Azul Solares, uma empresa que está no segmento lá. Eu vim fazer uma pergunta aqui mais do fator comercial. As baterias agora é algo que vai vir, que está chegando aí para revolucionar o mercado junto às fotovoltaicas. E aí eu tenho uma dúvida a respeito da tecnologia de integração, porque, por exemplo, quando há uma queda na energia das concessionárias, qual o tempo de retorno que as baterias, junto com o equipamento, tem algum gargalo? Vai desligar o equipamento? Por exemplo, hoje nós vivemos conectados, e quando cai a energia, tem prejuízos exorbitantes de algum tipo de segmento em outras empresas. Sim, no caso da tecnologia que a Icore distribui, que são os inversores da Huawei, eles utilizam o backup box. O backup box, ele tem um intertravamento mecânico mesmo. Então, dentro da backup box, você tem contatoras, relês ali dentro para fazer esse intertravamento mecânico impedir qualquer chance de injeção na rede da concessionária. Neste caso, você tem sim três segundos de delay em relação ao tempo de queda de energia para que o inversor possa iniciar a operação em 100% off grid. Entendi. Esse tempo de delay é o fato da tecnologia ser algo novo, já está sendo trabalhado esse gargalo, porque isso aí é um prejuízo enorme. Se três segundos desliga equipamento, desliga o Wi-Fi, desliga tudo, você fica inoperante. Sim. Existem outras soluções como da PHB, pelo que eu presenciei na apresentação, eles possuem uma função de no-break, mas com toda certeza a tendência é que os fabricantes evoluam essa função para que a gente tenha menos delay em relação ao chaveamento dessas duas tecnologias. Tanto da conexão com a rede, e a rede caiu por algum motivo, o funcionamento do inversor fotovoltaico já como uma função de backup. Quer complementar algo? Rapidinho aqui complementando, essa pergunta também é interessante, a PHB trabalha em dois grandes ramos, que seria o comercial e o residencial e o industrial. Falando na parte industrial, uma das grandes dores que a gente sente é exatamente essa. Por exemplo, um supermercado está operando com a rede da concessionária, faltou energia na concessionária, você vai perder todos os seus computadores, todos os seus caixas vão desligar se eles não tiverem um no-break. Então, você vai ficar lá 10, 15 minutos sem conseguir atender nenhum cliente, vai dar fila, vai dar insatisfação. Então, na parte comercial com o nosso container de baterias, nós temos uma chave estática nele, que faz o trabalho de um QTA, de um gerador diesel, ele comuta da rede para o PCS, como ela é estática, ela te garante também menos de 20 milissegundos essa transição, então, você não tem o desligamento de nenhum equipamento, inclusive dos computadores, ele trabalha como um no-break, por conta da chave estática. Se for uma chave mecânica, ele demora um pouquinho mais, então, você tem essa questão do desligamento, mas hoje a gente só trabalha com a chave estática. Na parte residencial, como o Gabriel também comentou, a topologia do nosso inversor é quatro portas, então, ela tem a saída prioritária e a saída convencional. Por conta disso, a tua saída prioritária, ela não vai ter esse tempo de transição. Claro, vai existir um tempo menor que 10 milissegundos, então, tu não vai ter o desligamento dos equipamentos que estão na saída prioritária, que daí tu pode ligar a internet, o computador, que tu vai ter um prejuízo se desligar, tu pode perder todo o teu trabalho lá que tu tiver no computador, enfim, então, ele trabalha como no-break saída prioritária e a saída de rede normal, ela vai se desligar como um inversor on-grid, ela vai ilhar. Aí, a prioritária continua alimentando continuamente esses equipamentos, como já diz o nome, prioritários que tu não pode perder no caso da falta da rede de aconicionar. Eu acho também que vale a pena a gente ter muito claro que não existe uma solução que seja universal, que seja uma bala de prata, que ela vai resolver todos os problemas. Vou trazer uma solução específica aqui, por exemplo, de um caso local que eu estou conduzindo. Tem uma universidade que ali às 6h15, mais ou menos, é a hora que gira para apagar a hora ponta. E a aula começa às 7h da noite, esse delay da queda da energia não seria um problema para esse caso específico. Então, ele teria as duas opções sendo alternativa para ele. Dos 225 mil reais de conta de energia que ele paga por mês, 180 de hora ponta porque ele só dá aula à noite. Então, a solução bateria para ele fazer um backup e ficar toda a hora ponta dele na bateria é viável hoje. E não seria um gargalo esse detalhe. Então, assim, não é ruim, eu entendo você no caso de um hospital só contribuindo, mas a gente tem que entender que às vezes tem opções que para um caso ela é muito boa e os mercados acham que eles nunca fazem uma solução para resolver tudo até porque se tentar nunca vai lançar nada. Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Bom, eu queria falar a respeito mais um pouco para puxar um gancho de vocês que principalmente quando a gente fala sobre bateria, a gente fica sempre muito com o problema de onde colocar, como armazenar e o quanto que isso ocupa, seja para um carro elétrico, o quanto eles vão aumentar. A gente tem veículos hoje com 6 metros de tamanho e isso é um problema enorme porque ele não cabe dentro da vaga e porque a gente quer ter mais autonomia e também tem outro problema de que eu era um apaixonado por exemplo na Tesla hoje nem tanto mais pelo tanto de coisa que eles já disseram que eu lançar e não lançaram. eu fiz um cadastro em 2012 para comprar as baterias deles e até hoje não lançou e isso é normal porque são coisas que mesmo elas demoram a chegar. Como vocês acreditam e que tamanho seria fisicamente pensando hoje uma casa padrão para trazer assim caso tem uma pessoa que veio hoje aqui que não é do ramo da energia solar não é um integrador e ele quer entender visualmente o que ocuparia na casa dele para ele ter se desligar da rede literalmente mesmo de maneira lúdica como isso poderia ser? Estou falando rapidamente aqui para também passar para o Gabriel isso é um ponto que eu comentei do chumbo versus lítio então a densidade do lítio fosfato não é a melhor das tecnologias de lítio porém ela é mais barata ela é mais segura e por isso que ela está nos veículos normalmente tem claro veículos com outros tipos a Tesla usa outra topologia mas isso aqui é bastante importante muitas vezes os clientes se preocupam já com o tamanho do inversor não tem onde colocar não tem um local ventilado para colocar enfim a bateria de lítio tem essa vantagem com uma bateria que é aproximadamente o tamanho de um inversor você já tem 5 kWh de autonomia então isso aí vamos dizer se usar 5 kWh todo dia você vai ter 150 kWh no mês então uma residência que consome 300 kWh no mês normalmente com duas baterias você já está tranquilo então duas baterias seria o tamanho de dois inversores pode ficar no chão precisa de um local obviamente não muito quente e razoavelmente ventilado mas não é tão sensível quanto o inversor que tu vai ter uma ventilação muitas vezes ativa então ela é muito mais compacta do que a solução de chumbo não é um grande problema para o cliente normalmente a garagem é um bom ambiente para colocar pode colocar o teu inversor e a tua bateria na garagem um local que já é destinado a vamos dizer o reservatório para algumas coisas lá que não tem mais uso enfim o teu veículo então tu bota na garagem não tem nenhum problema então é mais ou menos desse tamanho e o problema dos veículos é uma questão complicada esses dias nós estávamos andando com o B.O.I.G. que a gente pegou lá para a InterSolar é um baita carro mas é uma barca então tu tem esse problema hoje muitas vezes as vagas de carro elétrico que a gente tem em shopping em mercado é pequenininha então para muitas vezes aumentar a autonomia aumenta o tamanho do carro aumenta o peso tem vários problemas desgaste de pneu enfim rodovias então é um ponto que tem que se observar com certeza voltando na questão da bateria em si em relação a tamanho e tudo mais a tecnologia que a gente vende da Huawei ela é uma espécie de você vai formando torres uma bateria modular então você vai formando torres de bateria essa torre ela é tão compacta que ela chega a 1 metro 1 metro e 40 de altura se eu não me engano ela tem 60 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura em relação a parede e o final do equipamento então é um equipamento bem bem compacto então a instalação obviamente como você comentou você tem ali alguns requisitos de ambiente em si sendo ambiente fora de radiação direta solar tudo mais mas você tem em relação ao equipamento em si um equipamento muito compacto e o visual também é bem interessante da bateria da Huawei eu sempre brinco eu colocava na minha sala tranquilamente então é bem interessante quem tiver o interesse a gente pode estar mostrando ali no nosso stand uma foto e tudo mais mas assim com uma única torre dessa você consegue 15 kWh de autonomia você pode colocar até duas duas torres dessas paralelizadas entre si para um único inversor então você consegue ter uma autonomia de até 30 kWh é bastante coisa então você consegue ter um equipamento compacto ali na sua residência uma capacidade de você tocar a sua casa e sua residência obviamente dependendo do consumo tranquilamente por um dois dias tranquilamente bom eu acho que é uma unanimidade entre a gente aqui o caso de que não estaríamos debatendo baterias nesse momento se não fosse o caso o fato da legislação se fosse a taxação mesmo será que estaríamos aqui conversando sobre isso estaríamos falando sobre novos inversores os painéis evolução tracker e por aí usinas eu venho do momento que eu já montei painel Shell já montei painel Mitsubishi painel Petrobras acho que trabalhar com energia solar é você trabalhar com aquilo que você não está enxergando e tentar convencer o cliente que vai dar certo mas isso aqui funciona mesmo é uma catequização de que vai dar certo então a gente sempre trabalhou com um passo a frente acho que todos nós aqui pensamos a mesma coisa eu queria ver de vocês essa opinião porque a gente tem uma lei que está na nossa frente que vai entrar em vigor agora em janeiro mas a gente como consideração final sempre teve por exemplo o caso dos kits de emergência do extintor de incêndio que era uma lei que fez um grande burburinho e no final apazigou e nem precisou mais eu sou um eterno esperançoso e eu acredito que existe sim uma luz no fim do túnel de inclusive até esse cenário de caos não ocorrer mas isso depende muito da nossa mobilização e eu sinto muito que o cenário é de pacificação e de entender ah vai taxar mesmo não tem o que fazer porém a gente está num momento eleitoral tem um debate acontecendo será que não é nós aqui que tem que ajudar a forçar que não revogar a lei porque a lei é boa mas uma nova discussão sobre esse debate da taxação porque a gente ainda não tem um impacto tão grande na matriz energética para a gente sofrer isso gostaria de ouvi-los nas considerações finais de vocês a questão que a gente vê a nível mundial as baterias cresceram realmente em países em que houve um desincentivo a injeção e consumo da rede então a Europa por exemplo está muito à frente em baterias por conta disso o que tu conseguia compensar diminuiu muito na Alemanha em determinados pontos começou a se pagar para consumir energia porque tinha muita geração eólica obviamente mais e solar então exatamente por isso por causa da taxação vamos dizer assim da 14300 as baterias entram realmente já era hora de taxar é aí existem discussões a TUS de fio B eu não digo nem que é injusta porque se utiliza a rede à noite enfim só que a maneira que foi levado isso aí sim é bastante questionável então acho que foi feito de uma maneira bastante equivocada tanto que criou essa polarização gigante de um lado solar dizendo que não precisava nada e do outro lado setor elétrico num geral dizendo que precisava de tudo e aí não se chegou na melhor saída mas chegou na melhor saída no momento até ontem foi falado isso então agora a gente tem que continuar lutando porque está na NEL já foi lançada uma nota técnica do que vai ser regularizado provavelmente nos próximos meses e tem bastante coisa ruim lá dentro então a gente tem que lutar a gente participa da Bessolar semanalmente discutindo isso a gente está bastante em cima mas tem que continuar lutando porque a lei não morreu por aí ainda tem muitas coisas que vão ser impostas daqui pra frente questão de ampliação desses temas todo o estudo do impacto da GD no sistema agora que está sendo feito então isso aí tem que ser muito bem observado pelo setor porque com certeza se não for observado e a gente não tiver em cima o impacto vai ser ainda maior mas as baterias com certeza vão crescer nos olhos dos clientes porque o incentivo de injeção e consumo está diminuindo e é agora que as baterias vão crescer no Brasil talvez ainda não ano que vem mas nos próximos cinco anos a gente vai entrar num até por isso que a PHB já faz um dois anos que trabalha forte nisso porque a gente está sempre desde o início para aprender com o momento também ecora enfim todas as principais aí aprender com o momento para no momento que realmente a curva chegar não só nos que nem tu falou da TESA naqueles visionários lá no início é chegar na população em geral a gente está preparado para isso perfeito eu concordo contigo se não tivesse a lei a mudança dessa lei ou aliás entrar em vigor a lei porque antes nós não tínhamos uma lei específica com certeza nós não estaremos falando sobre baterias eu concordo contigo é uma alternativa que a gente está tentando levantar para o mercado que aliás o mercado acaba pedindo demanda isso para que a gente tenha uma solução para isso eu repito eu acho que não vai deixar de ser viável inclusive com um sistema de compensação porque apesar de pagar por isso muito pouco é inexpressivo óbvio que o seu tempo de payback ele vai aumentar só que o seu tempo de payback hoje é de 5 anos e meio 6 anos seu payback vai para 6 e meio 7 anos você tem 25 anos para usar o sistema então acredito que o sistema de compensação ainda seja bem viável óbvio que há regiões onde tem menos unidades consumidoras que serão muito mais impactadas aí sim eu vejo realmente a necessidade não a necessidade mas a viabilidade de uso de baterias para você fazer com que isso seja mais eficiente em relação ao aproveitamento da energia que você está gerando mas concordo contigo totalmente concordo que deveria ter uma a gente tem que fazer o pagar pelo uso da rede querendo ou não a gente está utilizando uma infraestrutura que demanda manutenção demanda tudo isso mas eu concordo também que a gente utiliza ajuda muito a matriz energética como você disse a gente não tem tanta expressividade na matriz energética ainda e o Brasil ele não tem potencial energético para se realmente ó vão vir várias indústrias de fora para cá a gente não tem potencial energético para suprir todo mundo então acho que deveria ter um incentivo deveria ser o contrário nem que se for por exemplo um incentivo para a bateria porque o grande problema da energia solar é que ela não é uma energia despachável então para que ela se torne despachável você precisa armazenar essa energia de alguma forma então que criasse incentivos não só para geração de energia em si mas também para tornar ela despachável para armazenamento dessa energia e acredito que a visão está um pouco equivocada de quem elabora tudo isso porque a matriz energética principalmente do setor de energias renováveis não falo só de energia solar mas também de todas as outras energias renováveis elas vão ajudar muito na matriz energética e para que o país consiga crescer futuramente com toda certeza obrigado Gabriel obrigado Fernando excelente esse debate e eu acho que as cartas não estão dadas cabe a nós participar e cuidar de perto porque se a gente não ficar de olho e sentir nela será gerido por outra pessoa que tem interesses provavelmente distintos dos nossos muito obrigado obrigado